Oi, pessoal! Então, hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer essa pochete infantil, tá? Ela é super fácil de fazer. Eu vou fazer ela infantil por causa do tamanho, mas se você quiser fazer uma igualzinha a essa pra adulto, ou pra adolescente, tamanhos maiores, você faz no tamanho que você quiser, é só aumentar o tamanho, tá? Mas é isso, é super fácil de fazer. Vamos lá? Então, pessoal, a primeira coisa que a gente vai fazer, né, pra fazer a nossa pochete é o molde, tá? E aí o que eu fiz? Eu peguei um papelzinho, cortei ele no tamanho de 12 por 8, tá? Ele ficou esse retângulo aqui de 12 por 8. E aí o que eu vou fazer? Venho aqui em uma dessas pontas, peguei esse tubo de linha aqui, mas você pode estar pegando o que você tiver, tá? E vou arredondar, ok? Dobro ele bem no meio. E aí corto esse arredondadinho aqui. Eu tô fazendo esse molde nesse tamanho aqui, mas aí você pode fazer o tamanho que quiser, dependendo do tamanho da criança, ou se você até quiser fazer adulto mesmo, tá? Bom, então tá aqui o nosso molde. Aí o que eu vou fazer aqui? Eu vou diminuir, deixa eu pegar o meu treino, eu vou diminuir aqui, acho que uns 2 centímetros, deixa eu ver. Acho que ela vai ficar muito pequena, acho que eu vou deixar esse tamanho aqui e vou fazer a parte de cima, porque aqui vai o zíper, tá? Então eu vou fazer a parte de cima aqui separada. Pra minha parte de cima, se você quiser deixar nesse tamanho, você pode diminuir aqui uns 2 centímetros e cortar aqui, e o zíper vai passar aqui, mas aí eu acho que vai ficar muito pequenininho. Então o que eu vou fazer? Vou cortar uma tirinha com... Vai ter a costurinha aqui de cima, vai ter a costurinha do zíper, que vai ter que entrar pra dentro, vou deixar ela com 3 centímetros. A gente não pode esquecer das costuras, né? Então eu vou deixar ela aqui com 3 centímetros. Aqui também do outro lado, 3 centímetros, você pode até marcar com a régua mesmo, ok? E aí, vou riscar aqui, e essa tirinha vai ser nesse mesmo tamanho aqui. Então, pessoal, ó, aqui no molde, se vocês olharem aqui, tá vendo, eu diminuí esse pouquinho aqui, meio centímetro, tá? Vou medir assim, achei que ia ficar melhor. Então, daqui nosso molde, aí a gente vai precisar do tecido, no caso eu vou usar esse, esse aqui é tipo um corinho, né? Ele só é desenhado aqui, mas eu acho que ele é um corinho, tá bom? Então, vou usar ele, vou usar essa alça, se não me engano, deixa eu ver aqui, ele é de 3 milímetros, 3 centímetros, vou usar a alça, o zíper, vou usar essas duas meias argolas, Então, vou usar o cursor, né? Vou usar esse aqui, que tem até um pingentinho aqui, ó, um pontinho de luz aqui, tá? E aí vamos precisar de tesoura, fita métrica, máquina de costura, né? Essas coisinhas pra auxiliar já, tá? Bom, se tiver faltando, ah, vou precisar do lápis pra riscar o molde, né? E se tiver faltando mais alguma coisa, no decorrer do vídeo eu falo pra vocês, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é riscar o nosso molde na peça, ou no tecido. Lembrando aqui pra vocês, gente, que esse molde aqui é o molde da parte da frente, tá? A parte das costas a gente vai cortar só quando a parte da frente estiver pronta, Porque a gente vai pegar a parte da frente e em cima da parte da frente a gente vai colocar e vai cortar a parte das costas igualzinha a parte da frente, tá? Então, agora a gente só vai cortar a parte da frente. Então, você põe o molde aqui, tenta aproveitar o máximo possível do tecido, risca, tá? Vou riscar os dois e depois vou cortar. Prontinho, eu cortei aqui, né? E aí, vou colocar o meu zíper. O zíper, eu gosto de cortar ele sempre maior, tá? Facilita. Aqui eu vou só dar uma ajeitadinha, você olha, se tiver alguma sobrinha, você tira, tá? E o zíper eu vou... Gosto de cortar sempre maior assim, que facilita. A gente vai colocar a casa, o cursor. Ó, eu vou cortar aqui esse pedacinho. Vai ficar assim. Pego o meu cursor. Coloco esse lado. Venho pra cá, coloco o outro lado. Você vê se ele tá certinho aqui, ó. Aqui ele tá um mais... Mais pra cima do que o outro. Aqui você viu. Tá? Porque senão ele vai ficar... Vai ficar errado. Porque também você dá pra você ver se ele tá certinho. Aí você puxa. Prontinho. Coloquei o cursor, tá? Aí o que você vai fazer? Você vai costurar essa parte aqui. Aí você pode costurar duas formas. Você pode primeiro colocar ela aqui. Passar uma costura. Depois vira ela assim. E passa outra costurinha aqui. Tá? Que é o jeito mais fácil de fazer. Ou você pode já dobrar ele aqui. Colocar aqui e costurar direto. Daí você faz do jeito que você achar melhor. Então, vai... Você vai fazer essa costura aqui. Nessa parte de baixo. E aqui também. Nessa parte de cima. Tá? Ele vai ficar assim. Então, eu vou passar essas duas costurinhas aqui. E volto pra gente continuar. Então, pessoal. Já costurei aqui essa partezinha de baixo. Tá vendo? Aí resolvi mostrar pra vocês costurando ela de cima. Que eu lembrei que muita gente sempre pede pra me mostrar costurando, tá? Então, como é que eu vou fazer? Vou pegar aqui e colocar direito com direito do zíper e do tecido. No caso aqui, ele tem que ficar bem retinho. Eu vou cortar aqui o zíper. Porque quando eu corto ele, eu consigo deixar ele mais retinho um com o outro, né? Corto aqui, ó. Tá? E aí, eu venho aqui com essa minha parte de cima. Vou colocar aqui, ó. Direito com direito. Tá? E vou costurar. Ok? Coloco aqui na minha máquina. Vou dar o retrocesso, ó. E vou costurar. E aí, eu venho aqui na minha máquina. Prontinho, ó. Costurei aqui, tá? Aqui puxou um pouquinho. Só que puxou a linha. Mas tá tudo ok. Tá vendo? Aqui, gente, eu tô costurando com a linha invisível, tá? Eu acho que vocês investiram que eu tô costurando com a linha invisível. Mas você pode estar costurando com a linha... É... Essas linhas de prematura 60. E se você não tiver essa aqui e preferir, você pode costurar com a linha normal mesmo, tá? Principalmente se for a máquina doméstica. Eu tô usando a máquina industrial, né? Então, a máquina doméstica... Mas dá pra usar essa linha também na máquina doméstica, ó. Já usei também. Mas é do jeito que você preferir. Pronto. Costurei aqui. Vou virar, tá vendo? Ele pra cá. E vou passar a costurinha também. Aqui bem no cantinho, tá? Tá? Tchau. 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 Prontinho, ficou costurado, tá vendo como é que ficou aqui, tá, as costurinhas. O que que eu vou fazer, vou tirar o excesso aqui do zíper, você tem que ter cuidado, ó, que tem que ficar retinho aqui e aqui, tá. E aí eu vou pegar novamente aqui o meu tecido, vou colocar aqui, ó, essa partezinha da frente, tá vendo, a gente tem que tirar o molde das costas e a frente, tá, não dá pra juntar ali e tirar porque aqui tem o zíper ainda, né. Então vou pegar aqui a minha parte da frente, vou pegar aqui o meu lápis, aqui, vou pegar a parte da frente, ó, coloco aqui bem certinho. Cortar isso aqui pra ajudar. Então você coloca ela bem certinho e risca e depois corta, tá bom? Prontinho, olha só, deixa eu só aumentar um pouquinho aqui, não, diminuir, né, pra cá, pronto. Olha só, prontinho, frente e costas, eu vou colocar aqui direito com direito pra costurar eles, tá. Não tem problema se ficar maior um pouco as costas, é melhor que fique maior do que menor, depois a gente só tira, né. E aí eu vou pegar as alças também, eu cortei aqui com acho que 15, 18 e aqui com 55, tá. E você vê o tamanho que você quer colocar, dependendo da criança, né. E o que que eu vou fazer? Vou pegar, colocar esse lado menor, deixa eu ver aqui. Pra cá, ó, põe ele pra dentro. Vou colocar aqui igual com o zíper, tá. Você pode botar aqui igual com o zíper ou pode botar ela aqui em cima. Também. Vai do jeito que você preferir. Bom, ela pode ficar assim. Aqui com o zíper. Ou você pode colocar aqui mais em cima e livrar só a costura. Acho que eu vou colocar ela mais em cima e livrar só a costura. Aí eu vou colocar aqui, ela tem que ir pra dentro, né, claro. Vou deixar só aqui o pedacinho da costura. Vou prender. Tá. Vou vir aqui pro outro lado e fazer o mesmo jeito. Você tem que botar ela pra dentro. E aí eu vou pegar essa linha maior aqui. Vou fazer do mesmo jeito aqui. E aí eu tenho que dar um jeito de colocar tudo pra dentro. Né, ó. Vou deixar um pedacinho aqui pra costura. Vem aqui e vou prender também essa parte. Daí depois que eu fizer isso, eu dou um jeitinho de colocar essa minha alcinha aqui pra dentro. Tá? Vou enrolar ela aqui. Colocar ela aqui. E vou costurar a minha bolsinha. Tá? Em volta de toda ela. Todinha. Ok? Pegando aqui nessa parte. É, reforçando, né, dar um vai e vem aqui, porque é onde vai ficar as alças. Tá? E é isso. Vou passar essa costurinha em volta pra gente continuar. Montinho, né, só costurei todinho, tá? É, se você quiser, você pode também tá colocando o forro por dentro, tá? Eu preferi deixar assim mesmo pra não dar tanto trabalho, mas se você quiser que fica uma coisa mais, né, bem acabada, ou se for pra vender, você pode tá colocando o forro por dentro. Tá bom? E aí eu vou vir aqui, ó, e vou tirar todo esse excesso que tem nela, tá? E aí vou virar depois. Prontinho, olha só. Virei ele, né, aí costurei aqui em volta todinho, tá? Se você não quiser, não precisa costurar, mas eu achei que ficou melhor, que ele fica mais certinho, mas dá pra ficar sem a costura também. Uma coisa importantíssima que eu esqueci de falar pra vocês é que vocês têm que queimar essa alça, porque senão ela vai desfiar assim, ó, desfia. Então, aqui, você pode, antes de costurar, queima, depois de costurar, queima, queima essas alças, porque senão ela vai desfiar aqui, ó, e vai sair, tá? Até se você quiser, eu cortei ela bem no tronquinho aqui, mas se você quiser deixar um pouquinho pra dentro ainda, melhor, tá? Deixa só um pouquinho. Tá, e aqui, você vai queimar também nos dois lados, cortar e queimar, tá? Pronto. Aí, depois, o que você vai fazer? Vai pegar duas argolinhas, tô achando essas aqui grandes. Como é infantil, acho que vocês podem comprar ela menorzinha, tá? Acho que ela é grandinha. Então, você vai colocar aqui, ó, as duas e vai passar uma costurinha aqui. E elas vão ficar aqui presinhas, tá? E aqui no final dessa outra maior, você vai virar também, ó, levar a queimadinha selada, né? Vira aqui, tá? E passa uma costurinha. Se quiser, você pode deixar assim também, ó. Fica bonito. Ela já tá selada, fica legal também. Acho que eu nem vou costurar, não. Vou deixar assim mesmo. Só vou costurar aqui, tá bom? Aí, eu vou mostrar pra vocês como que fecha ela. Eu vou ver se eu acho umas argolinhas menor. Daí, eu coloco. Se eu não achar, eu vou deixar essa aqui mesmo, tá? Prontinho, olha só, costurei aqui, tá? Certinho. E aí, pra fechar, como é que você vai fazer? Vai colocar aqui, ó, passa a alça aqui por dentro das duas argolas, depois passa ela por dentro de uma só, dessa daqui, né? Ó, e puxa. Quando você puxar aqui, ó, ela não vai soltar, tá? Pra cá ela não solta, ok? E também, se vocês preferirem, vocês podem estar fazendo essa partezinha aqui do cinto, né, da alcinha, vocês podem estar colocando um elástico, que fica mais prático de colocar e mais prático de vestir também na criança, né? Vocês só põem por baixo mesmo, ou por cima, põe por baixo que eu acho que fica mais fácil. E você pode também estar fazendo a alcinha com o mesmo material da bolsa, se você preferir, tá bom? Então é isso, tá? Prontinha a nossa pochete, tá? Ó, super útil, né? Você põe na criança aqui, dá pra ela levar o batom, né? Levar um espelhinho, alguma coisinha que ela queira. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, clica lá em gostei, tá? Compartilha o vídeo, se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito. Clica lá no sininho das notificações pra receber todos os meus vídeos. E até os próximos vídeos.